Atenção pra essa história, vem da zona norte de Londrina, bombeiro tá caminhando, é atacado por um cachorro, não consegue se livrar, o cachorro mordendo, ele saca a arma e começa a atirar contra o cachorro. Final da história você vê comigo, reportagem. O soldado do SEAT foi mordido nos dois braços. O ataque aconteceu na rua Sebastião Carneiro Lobo, que tem pouco movimento no conjunto João Paz. Ele mora na região e estava caminhando quando foi surpreendido pelo cachorro. Para se salvar, atirou com uma pistola. Baleado, o cão morreu e soltou a vítima. A viatura do corpo bombeiro SEAT veio até o local para poder fazer o primeiro atendimento. Foi solicitado apoio médico do SAMU, até em virtude da gravidade dos ferimentos, que é um animal de grande porte, que acabou mordendo os dois braços desse bombeiro. Muito sangramento, quem conseguiu visualizar, muito sangramento. O animal foi abatido devido ao disparo de arma de fogo do bombeiro militar que portava, no momento, até arma de maneira regular. E, com a presença do médico, agora ele foi encaminhado até o hospital para o melhor atendimento médico. O bombeiro militar estava de folga e, segundo o tenente da corporação, tem autorização para andar armado. A pistola utilizada por ele foi apreendida e será entregue à polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado. Possui o regido da arma, possui o porte de arma, estava ali em folga, não estava com a arma de maneira ostensiva, estava de maneira velada. E, nesse momento, foi preciso fazer uso desse equipamento para poder abater o animal. Depois da mordida, o soldado do SEAT perdeu muito sangue e precisou de atendimento dos colegas de trabalho com o apoio médico do SAMU. Ele será levado a um hospital de Londrina para realizar exames e verificar qual é a gravidade do ferimento. Pela força do animal, fratura ali em osso também, que foi passado por nós. Mas o bombeiro está estável, ele responde, normal, tranquilo. E agora vai ser tomado os cuidados médicos. Os moradores ficaram assustados com o barulho do tiro. Apesar da tristeza com a morte do animal, também ficaram apreensivos, já que outras pessoas poderiam ter sido vítimas do cachorro, solto na rua. Se tivesse atacado uma criança, um idoso, uma pessoa mais fragilizada, um desfecho pior poderia ter acontecido.